Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estamos aqui em Star Save Online para comprar mais um Coevalo. Bom, eu estou sem webcam, porque nesse vídeo eu não vou poder gravar com webcam, porque eu tirei o siso e minha cara está muito inchada, está horrível. E meu dente está um pouco doendo, mas tudo bem. Meu dente não, né? Porque eu tirei ele, mas vocês entenderam, né? Bom, hoje nós estamos aqui para comprar os meus cabelos Track Enners, né? Que eu ainda não tenho. Então eu falei, cara, juntei os Star Points, posso comprar um? Vou comprar um, porque eu quero comprar um. E é isso aí. Tem um aqui que eu tenho interesse, que ele está já no meu estábulo de Golden Hills, né? Então vamos lá. Ai, que dor na boca, mas tudo bom. Temos esses aqui. Acho que esse aqui é Track Enner também, né? E esse aqui é Track Enner também. Esse aqui eu tenho interesse no castanho. A gente tem meio que um preto Zaino aqui, né? Temos esse escuro aqui. Meio Zaino, meio preto. Temos um Arazão aqui. Temos um em Forte, pinta, se eu não me engano. Ele é preto e branco. Não sei se tem mais no jogo, porque eu não verifiquei direito. E temos esse aqui, que é o Track Enner e castanho, né? Que é o que eu tenho interesse em comprar. E eu vou deixar vocês lerem aqui, né? Se vocês quiserem ler. Descrição da raça, né? E, bom. Força 1, disciplina 2, rapidez nada, simplesmente existência 1, agilidade 3. Minha boca está com gosto de sangue. Vamos comprar ele. Eu já tenho um nome especial pra ele, que é o Champion Rider. Em verdade, é o cavalo Altai do jogo Imagine Champion Rider. Eu penso em gravar uma live jogando esse jogo. Vou ver se eu vou fazer isso. Mas, enfim. Uma foto do Altai aqui pra vocês. É um cavalo muito querido no jogo. Eu gosto muito do cavalo daquele jogo. Pra mim é muito especial também. Imagine Champion Rider. Então, por isso eu vou colocar esse nome nele. Se tem como, né? Vamos ver se o jogo tem esse nome disponível. Bom, eu não achei Champion Rider, né? Não achei Rider. Só no segundo. E Champion não tinha no primeiro. Vou colocar, então, grande campeão. Big Champion. E, na verdade, não é o nome dele mesmo. Aqui vai ser o apelido dele. Porque o nome dele vai ser Altai. Eu vou chamar ele de Altai porque... Então, ok. Compramos um cavalo. Ok. Cavalo comprado. Sumiu aqui. Eu já estou no meu estábulo, né? Que é aqui na frente. Então, ele vai estar ali. Sem Star Coins, ó. Porque humilde, muito pobre. Isso também. Vamos aqui. Ah! Olha você aqui. Eu sei que é diferente dos Warbloods de Jorvik. Que é o meu cavalo que eu estou aqui, né? Ele é um Warblood. Uma égua. A Lucky. E o Rockspeech. Esse aqui também é um Warblood de Jorvik. Ele tem o Trost e o Galopo de meio diferente, pelo que entendi. Nós vamos ver isso agora. Opa! Desmonta, nossa. Desmonta. Obrigada. Vamos colocar as coisinhas aqui no inventário. Aqui. Aqui. Opa. Opa. Aí. E aí vocês estão aqui, né? Oi. Big Champion. Na verdade, é o Altai. Vamos voltar para... Ai, que bonitinha essa manchinha nele, mano. Ai, mano. Pera. Que bonitinho. Ah, tá. Tá. Ele ergueu a cabeça. Pronto. Obrigada. Isso não acontece mais. É legal que eles ficaram detalhes diferentes nesse cavalo. Tem uma pastinha bem pouquinho branca. Essa aqui já é mais branca. As outras já não tem mancha branca. Eles diferenciaram bastante esse cavalo, né? Os olhos castanhos. Uma lista branca aqui. Nossa, achei bem bonito esse cavalo. Realmente. Gostei. Vamos mudar a camada dele. Porque eu quero. Ah, falando no trote que eu falei para vocês. Ele meio que tem um trote esticando as pernas para frente, né? Vamos lá para fora. Ok. Temos a mocinha que organiza o cabelinho do cavalo aqui. Oi, moça. Tudo bom? Deixa eu tirar isso aqui. E o outro que você tem para nós? Você tem essa clina. Que é basicamente... Deixa eu ver. A nossa clina é para esse lado, né? É, quase a mesma coisa. Só que para os dois lados, eu acho. É, aí temos essa. São coques. Essa mais comprida. E essa. Deixa eu ver. Esse aqui deixa os rabos bem cheios, né? E o Altai do jogo lá, ele tem a crina em rabo bem cheio, né? Esse aqui deixa mais ou menos... Esse aqui deixa bem cheio, né? É, mais ou menos... E bem cheio. Então, eu vou colocar essa. Para ele ficar com o meu rabo bem cheio. Ai, mano, que bonitinho! Ai, mano, que bonitinho, meu Deus. Muito bonitinho. Deixa eu colocar esse aqui para mim, então, né, cavalo? Opa! Jogar isso aqui fora. Que não presta. Vamos para algum lugar. Chegamos em algum lugar aqui. Gente, olha esse cavalo, mano. Eu achei ele muito lindo. Nossa, cara. O que mais eu achei legal é essas patinhas nele. Tipo, uma patinha branca. Diferenciaram bastante, né? Mas eles não fazem isso no jogo. Eu achei legal isso. E a lista branca no rosto dele. E ele realmente é muito parecido com o Warblood de Warwick, né? Só que tem os movimentos de... Acho que trote e galope diferente, né? O passos, por mim, é que é parecido com o Warblood de Warwick. Eu tenho bastante vídeo dos meus Warbloods cavalgando por aí em Warwick. Aqui é o trote dele. O Warblood de Warwick não tem esse trote meio com as patas da frente estendida pra frente, né? Que ele dá umas estendidas nas patas. E já o Warblood não tem. E o trote ainda não faz isso. Dá um galopinho. O galopinho acho que é bem parecido com o Warblood mesmo. Basicamente o mesmo, eu posso dizer, né? Vamos dar um galopo maior. Esse aqui também é parecido. E eu acho que o outro galopo maior que é diferente, né? Ai, mais diferente. Bem muito diferente esse. Ele acho que mexe mais a cabeça e ele deixa a cabeça encaixada, né? Já o Warblood deixa a cabeça erguida quando ele tá galopando, correndo mesmo. Nossa, gente, é um cavalo bem bonitinho. Gostei. Gostei dessa pelagem. Da raça da pelagem. Do trotinho. A empinadinha é bem parecida com o Warblood. Vamos dar uns saltinhos agora. Saltinhos simples, como acho que todo o cavalo do Jorvik, né? Do jogo. Está em 7-line. Ah, então vamos dar um... Vamos dar um repulho, né? Um esbarrado. É, essa esbarrada é igual do Warblood também. Opa, diminui. Mas o trotinho dele é diferenciado. Eu gostei do trotinho, gente. Ah, mano, que bonitinho. Olha isso. Nossa. Bonito. Muito bonito. Bem bonito. Vou tirar uma fotinha, porque está bonitinho. É, eu acho que é um cavalinho bem bonitinho mesmo, gente. Não tem muito o que falar, não. E é aquilo, né? Mais um cavalinho para treinar, né? Mais um cavalinho para treinar. Ai, meu Deus. Dei o meu tinker e eu consegui terminar de treinar. Está nível 11 ainda. Não continuei. E esse aqui está nível 1 ainda. Ai, meu Deus. O arrependimento bate nessa hora de lembrar que tem que treinar no cavalo. Mas tudo bem. Isso, passa caminhão. Obrigada. Porque vale a pena comprar os cavalos, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau